Mercado atento à inflação nos Estados Unidos, novos episódios do conflito americano com a China e mais sobre mercado, economia e o cenário econômico da semana aqui no Investidor em Foco, no episódio que começa agora. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esta terça-feira que tem Caio Camargo, nosso especialista em recomendação e portfólio, terça-feira pré-carnaval, vamos falar aí do zirigidum do mercado, hein, Caio? É, Nata, bom dia aí, pessoal, todo mundo que nos ouve. Semaninha de bastante zirigidum pré-carnaval, bastante dado para sair, bastante coisa para acontecer, vamos ver o que vai acontecer ao longo da semana. Mas uma semana agitada. É, né? Vamos começar então pelos Estados Unidos, porque é uma semana que tem resultado de inflação por lá e as projeções do mercado vêm indicando uma alta que pode levar o indicador de inflação ao patamar de 6,2% ao ano. Queria saber de você o quanto isso tem de impacto nas decisões do FED nesse ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Teve também, na semana passada, a gente falou um pouco dos indicadores de empregabilidade, que ao mesmo tempo que eles são extremamente positivos, porque vieram altos em janeiro, eles também podem fazer parte dessa engrenagem de alta na taxa de juros. Então, o que representa esse resultado de inflação que vem nessa semana em relação às expectativas do mercado? Legal, Rê. É, realmente, você vê que até dado positivo pode ser ruim, né? Dependendo da ótica que a gente olha atualmente, o mercado está bastante complexo ultimamente. Mas quando se trata de inflação, ainda mais nos Estados Unidos, é algo que sim pode mexer bastante com decisões do FED, né? O mundo vem trabalhando com alta de preços há um bom tempo e é o foco de todo o Banco Central hoje, não só americano, europeu, brasileiro, por que não se quiser, a gente está um pouquinho na frente nessa corrida de juros aí e combate na inflação, mas um dado americano, principalmente, ele é muito importante, né? Por esse momento aí que, desde segunda, os mercados já vêm bastante focados, né? Principalmente com uma agenda mais leve, os mercados já se preparando ali para o dado de inflação que sai hoje, né? Dadas as desacelerações dos indicadores passados e, principalmente, falas recentes, né, do John Powell, que é o presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, os mercados começaram a imaginar, de repente, um ritmo menor ali para as próximas altas da taxa básica americana, né? Ou mesmo até começando a pensar quando seria o fim desse ciclo de aperto por lá e quando a gente começa a ter uma reversão de corte de juros, que, no fim, já foram até duramente combatidos na semana passada por outros dirigentes do Federal Reserve, né? Dizendo que a guerra da inflação, contra a inflação, persiste, né? Dando um recado de que o patamar de juros deve ser mais alto e deve se manter ali por um bom tempo, né? A gente vê uma China reabrindo sua economia, impactando com a questão de preço, mas ela, em algum momento, vai voltar a consumir. Então, isso pode também gerar pressões inflacionárias em algum momento. Então, acho que o radar de todos os investidores continua bastante aceso para a questão de preços, e aí não só no Estados Unidos, de novo, né? Mas no mundo como um todo. Uma possível desaceleração no CPI, né? Que é o índice do preço ao consumidor americano, pode até encorajar o Fed, né? A ser um pouco mais contido na elevação de juros, tá? Em contrapartida, o número mais forte, no entanto, ele, segundo alguns analistas, deve trazer alguma aversão a risco nos mercados globais, né? Porque quando a gente fala de um dado mais forte que a inflação, é juros mais altos. Então, corrobora todo esse cenário. E aí, quando a gente fala de juros mais altos, é uma liquidez menor, penalização ali para renda variável e ativos de risco. E a gente entende esse enxugamento de liquidez, né? Combatendo a inflação. Mas, obviamente, pegando outras áreas como atividade, taxa de crédito para empresas e por aí vai, penaliza bastante a economia. E aí, por fim, os juros mais altos, né? Impactam os demais mercados e acaba tornando a taxa americana ali mais atraente quando a gente olha sobre investimentos. Então, para vocês verem como um dado de inflação lá nos Estados Unidos, pode ter uma reação ali em cadeia bastante forte ali, tá? Boa. Agora, falando ainda em mercados globais, você citou a questão da China. Tem mais um episódio dessa série conflituosa entre Estados Unidos e China, que a gente acompanha há alguns anos já, que vem deixando mercados atentos. Dessa vez, tem provocações nos ares, né, Caio? Mas entendo que não precisa de muito para que elas aterrizem e as economias comecem a ser impactadas ou, pelo menos, se não diretamente impactadas, que gere uma tensão nas relações comerciais, como a gente viu em outros episódios, hein? É, literalmente, as provocações, como você falou, vieram pelos ares, né? Para quem não está acompanhando, foram identificadas ali a presença de objetos voadores sobre o espaço aéreo da América do Norte, né? E isso tem chamado a atenção das autoridades mundiais e da população em geral. No início do mês, os Estados Unidos acabaram derrubando um esporto balão, né, espião de origem chinesa que sobrevoava a costa ali da Carolina do Sul. E nesse final de semana, entre sexta e domingo, três outros objetos voadores não identificados foram derrubados também nos Estados Unidos e no Canadá. Até a noite de domingo não tinha uma confirmação se a China tinha relação com os eventos. E, diante desses fatos, né, com a derrubada do primeiro balão ali, já começou a rolar uma faísca ali, né, diplomática entre os dois países, né, entre Estados Unidos e China. No dia 3 de fevereiro, por exemplo, a secretária dos Estados Unidos, o Anthony Bukin, anunciou um adiamento da viagem que ele ia fazer naquele final de semana à China, né, principalmente devido a essa questão do balão. O Blinken, ele foi bastante, responsável com relação à resposta dele, né, as palavras ali foram escolhidas com bastante cuidado, né. Ele não cancelou a viagem, estava adiando, né, e ele disse como inaceitável, irresponsável, alguma coisa nesse sentido de um balão, né, do espaço aéreo americano. Então, dessa forma foi o que ele comentou que ele não estaria cancelando e sim adiando a viagem. E depois, uma semana depois, o balão foi derrubado e a viagem continua ali sem uma nova programação. E aí, quando a gente vai para os analistas, né, a gente traz do campo político para o campo econômico, né, nem os dois países ali tem fortes motivos para administrar qualquer divergência entre eles, né, ou seja, não é de interesse nem dos Estados Unidos, nem de China, em começar uma, algum tipo de discussão ou desavença ali, né, os dois estão em momentos delicados, tanto da parte econômica, tanto quanto da parte comercial também com outros países. E é bem possível que eles encontrem ali um meio do caminho e voltem a conversar ali para os dois países que já vinham se atritando há algum tempo pelas relações comerciais, né, do antigo presidente, que tinha uma taxação maior sobre a economia chinesa e a economia chinesa agora voltando, saindo da onda de Covid, a ideia deles é reabrir um pouco a sua economia, se recuperando mais dessa política de Covid zero. Então, para tanto, o Xi Jinping, né, o presidente chinês, espera melhorar essas relações que atingiram um nível ali mais perigoso em agosto do ano passado, com a questão da visita de Taiwan da então presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, e até pelo sorriso dos legisladores americanos a não impor novas regras destinadas a frustrar os esforços da China, né, para a produção de semicondutores, que é o que vem pegando bastante ali entre os países, né. Então, acho que ainda é muito cedo para a gente conseguir precisar, né, quais serão os impactos econômicos nos mercados, mas, sem dúvida nenhuma, é uma pauta muito importante e a gente deve aqui ficar de olho nos desdobramentos aí desse estresse pelos dares aí que tem rolado entre a China e Estados Unidos, tá, né. Boa. A gente falou um pouco de inflação em solo norte-americano e tem um relatório trimestral da Comissão Europeia indicando que o pico da inflação na zona do euro já aconteceu. Queria saber, Caio, se você concorda e se isso for uma afirmação verdadeira, se já dá para entender que a inflação lá vai começar a cair ou se a gente ainda vai observar um mercado muito cauteloso. É, é bem possível, sim, que esse pico já tenha acontecido, né, mas quando a gente fala de pico, não necessariamente é um pico que ele vai começar a cair, né, pode ser que ele seja um pico e se mantenha mais alto por algum tempo. Tá. Mas quando a gente analisa, por exemplo, qual que era o grande temor, né, dos últimos meses ali em relação principalmente à Europa e até a grande aposta de uma recessão mais forte até do que os Estados Unidos fosse acontecer na Europa, era principalmente a questão do inverno, que lá é muito rigoroso, eles dependem muito do gás, né, principalmente o gás russo ali, então teve muita conversa em relação a esse cenário. No fim das contas, o inverno, a priori, está sendo menos rigoroso, então esse maior temor de uma alta de preços mais forte na Europa está se dissipando um pouco, a energia continua sendo o principal vilão lá da inflação europeia, então ainda é cedo para dizer que a gente vai ter um arrefecimento, né, a gente até vem observando um arrefecimento de um movimento ali de preço global, né, Estados Unidos também ali com preços mais controlados, aqui a gente também demonstrando principalmente na inflação dos serviços, ali um pico já atingido, outros setores também da inflação brasileira já mostrando alguma deflação eventualmente sem ser o preço administrado, né, que é aquela história do ICMS, por exemplo, mas ainda existem pontos de atenção, e até como o próprio vice-presidente do Banco Central Europeu semana passada disse, o Luiz de Guindos, nas palavras dele, que a guerra contra a inflação ainda não acabou, então talvez seja ainda cedo para pensar em arrefecimento, mas o cenário para a inflação europeia começa a ficar um pouco mais bem-vindo sim, né, a despeito até das últimas altas de juros, de manutenção de altas de juros tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, então vamos acompanhar os próximos meses, entendendo um pouco mais como é que está essa dinâmica, então o pico sim, provavelmente já foi atingido, agora a gente tem que entender se esse pico é apontando para baixo ou vai ficar mais ou menos de forma lateral ali, principalmente na Europa, tá, Boa, e por aqui, hein, como é que vem o boletim foco, segue projetando subida da inflação, como vem acontecendo nas últimas semanas? Exatamente, é a mesma tônica que vem ele guiando nas semanas anteriores, a piora fiscal, inflação mais alta, os juros mais altos por mais tempo, é o que deu o tom também para essa semana no relatório Focus, a inflação segue aumentando ali nas expectativas dos economistas, em linha a gente tem uma piora na atividade também, quando a gente fala de inflação mais alta, é uma perspectiva de juros mais alto, tirar dinheiro da economia e desse modo piorando um pouquinho com a atividade do país, mas aqui a gente também tem um desaquecimento global, não só a questão dos juros mais altos também, e por consequência a gente teve ali aumento nas expectativas para a inflação de 2023, 2024, para a Selic também, a gente já, apesar de ter uma alta, uma manutenção de juros maiores em 2023 e 2024, a gente vê na cabeça dos economistas um início de ciclo de cortes já esse ano, mas um corte talvez menor do que havia sendo precificado em quatro semanas atrás, em comparação à semana passada também, a Selic para esse ano saiu de R$ 12,50 lá no Fox para R$ 12,75 e do ano que vem de R$ 9,75 para R$ 10%, então inflação ainda segue pressionada aqui no país e juros para cima e atividade para baixo também, tá, Renan? Bom, a agenda também traz um pouco disso, porque, além de outras questões importantes para nossos ouvintes e nossas ouvintes acompanharem ao longo da semana, tem uma reunião do Conselho Monetário Nacional sobre meta de inflação, né, Caio? Perfeito. É uma semana pré-carnaval com os mesmos trouxões, bastante editada, vamos esperar que no fim seja a cena de carnaval e seja mais ou menos. Mas apesar dessa discussão, né, do relato da reunião do Conselho Monetário Nacional para rediscutir ou discutir metas de inflação, o que a gente já conseguiu apurar, tá, principalmente pensando se fosse aumentada uma meta para esse ano, por exemplo, ou para o ano que vem, como o Banco Central já está focando, né, na inflação para 2024, começando em 2025, talvez se tivesse um ajuste na meta ali pelo Conselho Monetário Nacional, não tivesse um impacto tão grande assim do ponto de vista de mercado e economia por conta desse detalhe que o Banco Central já está mirando uma inflação mais longa, um juros mais longo, então, na cabeça do mercado talvez não tivesse grandes diferenças assim, ah, talvez agora comece a baixar juros porque a meta aumentou, não, porque o Banco Central já está focado mais no longo prazo ali para os próximos dois anos em termos de inflação, tá, e em termos de agenda tem bastante coisa assim aqui fora, aqui no Brasil, lá fora, alguns eventos, né, ao longo da semana com participação do Campos Neto, né, que é o presidente do Banco Central, aqui quinta-feira também um dado importante para o IBCBR de dezembro, que é aquela prévia do nosso PIB, né, então dados bastante importantes aqui, lá fora a gente já citou que é o CPI, que é o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos na quarta-feira, temos balança comercial, produção industrial da zona do erro, vendas do varejo nos Estados Unidos e na quinta o índice de preços ao produtor lá também, acho que esses dados são bastante importantes, ah, e vendas do varejo na sexta-feira do Reino Unido também é um dado interessante, esses acabam sendo os principais dados ali que podem mexer um pouco com o mercado ao longo da semana aí. Perfeito, Caio, então boa semana pré-carnaval para você, a gente se vê em uma próxima e quinta-feira tem episódio de quinta por aí, obrigada por hoje. Obrigado, obrigado pessoal, bom carnaval a todos e até a próxima. Até, e obrigada a todo mundo que acompanhou este episódio aqui com a gente para falar dessa semana pré-carnaval nos mercados, quinta-feira ainda tem episódio de quinta, então a gente fica esperando vocês por aqui para falar um pouco mais de planejamento financeiro e será que vai dar samba no planejamento financeiro dessa quinta? Se fosse vocês não perdia, a gente espera por aqui, até lá.